Olá, boa tarde. O Redação TVE está começando com as notícias desta terça-feira, 12 de maio, dia do enfermeiro, uma profissão que está atuando tanto aí no combate ao coronavírus. Em meio à pandemia, vários deles estão mudando rotinas, tomando cuidados extras, inclusive aprendendo a lidar com emoções. É o que você vê agora nos depoimentos de profissionais de três hospitais. Oi, meu nome é Ana Giovanna Esconieschi, sou enfermeira há 24 anos, trabalho no Hospital Conceição, na unidade Área Fechal, em 2019. Tenho muito orgulho em trabalhar nessa área, agora estou em casa e trocando todas a minha roupa para o meu uniforme de isolamento. Eu sempre digo que a enfermagem é uma ciência, a ciência do cuidar. Ela torna-se elo de comunicação com a equipe, sendo referência em liderança. No atual momento de pandemia em que vivemos, o desafio torna-se ainda maior. Quando os enfermeiros levam o cuidar além das paredes do hospital, cuidando também de seus familiares e de seus amigos, sendo de forma direta ou então indireta, como vem ocorrendo no isolamento social. Falar sobre ser enfermeiro no dia de hoje, significa falar de um novo momento. Significa falar de um momento de aprendizagem. A gente está vivendo um momento completamente diferente nas nossas vidas. E isso não seria diferente dentro da nossa vida profissional. A gente ouve, sabe, entende que o enfermeiro é responsável por todo o gerenciamento do cuidado do paciente. Mas hoje eu penso que cuidar do paciente, gerenciar o seu cuidado, está indo muito além do que isso. A gente está falando de gerenciar emoções. Queria parabenizar a todos os colegas enfermeiros que todos os dias deixam um pouco de si e levam um pouco dos outros. Estou aqui contribuindo na luta contra a Covid-19 e eu e os meus colegas de trabalho. Parabéns pela enfermática do dia da enfermeira e pelo dia do técnico de enfermática. E o que me toca muito o coração hoje é saber que todas as pessoas que estão comigo nessa jornada, nesse momento de constante aprendizado, são pessoas que precisam ser cuidadas. São pessoas que precisam ser vistas. Da concepção até o fim da vida, nós estaremos aqui por você. Feliz dia da enfermeira. Emociona, né? E não é para menos, pois a data esse ano está sendo marcada pela pandemia. Conforme dados do Conselho Federal de Enfermagem, o Brasil já perdeu mais profissionais da categoria por Covid-19 do que Itália e Espanha juntas. No momento, o Rio Grande do Sul é o quinto estado do país com o maior número de afastamentos por Covid-19. Hoje, no Redação TVE, nós conversamos por Skype com o Daniel Menezes de Souza, presidente do Conselho Regional de Enfermagem no Rio Grande do Sul. Presidente, o Corém está acompanhando aí a situação de enfermeiros e também técnicos de enfermagem. Nós temos quantos profissionais afastados aqui no estado? Boa tarde. Olá, boa tarde. Sim, os dados, eles nos preocupam muito, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos no momento, pelos dados levantados do nosso observatório, 476 profissionais de enfermagem afastados em quarentena, sendo que deste, já 72 confirmados como positivo, 11 colegas hospitalizados em decorrência das complicações do Covid-19 e, infelizmente, um óbito. Nós temos aqui um óbito de uma técnica de enfermagem da emergência do Hospital Conceição. Então, esta é a realidade do momento. No Brasil, nós somamos agora 98 óbitos de enfermagem neste momento, né? Então, no dia que nós iniciamos as comemorações da Semana da Enfermagem, a gente vem enfrentando esse dilema, né? Pois é, na sua avaliação, como garantir condições adequadas de trabalho para esses profissionais nesse momento tão delicado? Essa situação do adoecimento, ela é gerada por diversos fatores e nós do Conselho, né, com uma autarquia pública federal que tem o dever de fiscalizar o exercício da profissão e proteção da sociedade, nós temos agido diversas demandas, mas especialmente nas fiscalizações que nós estamos fazendo em todos os hospitais de referência para o Covid e também de todas as demandas que nós recebemos via ouvidorias. Só um minutinho, João Pedro. Nós recebemos via... é, o João Pedro atrapalhou um pouquinho. Mas, na nossa ouvidoria, nós recebemos muitas demandas, né? Então, é um canal que está disponível tanto para o cidadão quanto para o profissional através do nosso site do Conselho Regional da Enfermagem ou também pelo aplicativo. E, basicamente, sim, são diversos motivos que preocupam, né? Mas, especialmente a questão dos EPIs, né? A falta de fornecimento de EPIs, a redução, a restrição e até a má qualidade desses materiais. É uma área que nós temos atuado bastante. O não remanejamento desses colegas que compõem o grupo de risco. Nós temos um protocolo do Ministério da Saúde onde orienta esses remanejamentos e as instituições não têm respeitado. Então, a gente tem atuado fortemente nesse sentido. E também a questão da capacitação em relação aos profissionais da enfermagem para atuar especificamente no combate à pandemia. É outra situação que a gente tem identificado como problema. Em relação às rotinas nos hospitais, não é? Muito tem se falado, até mesmo em outros países, sobre a exaustão provocada pelo trabalho. Essa tem sido também uma realidade aqui? Sim, a enfermagem é uma profissão comprometida com a vida, comprometida com a saúde. A gente costuma dizer que a gente lida com saúde, né? A gente não trabalha com doença. E essa questão da pandemia, ela tem demonstrado, ou tem dado uma visibilidade para uma situação que ela é rotineira na nossa profissão. Então, a sobrecarga de trabalho, o desgaste físico, o desgaste emocional é muito frequente, né? Então, por conta agora do Covid, essas situações estão mais visíveis. E os dilemas éticos, né? Em relação ao próprio processo de trabalho, né? O que a gente tem visto em situações, em diversas regiões aqui do país, onde há falta de leitos, né? Então, o profissional da enfermagem, ele está inserido nesse contexto. Então, existe sim um adoecimento mental muito importante, e que a gente vem se preocupando e atuando também nesse sentido. Até porque o receio não é só o próprio profissional se contaminar e levar a contaminação para suas famílias, né? Tem acontecido, seguidamente, de colegas que estão afastados, seus filhos pequenos, que estão afastados dos seus familiares mais idosos, com receio de levar essa doença para suas famílias. Agora, também, a preocupação existe, também, para que essa transmissão não ocorra dentro dos hospitais. Então, a restrição dos EPIs e as situações de sobrecarga de trabalho, também, gera esse dilema emocional, essa sobrecarga, porque, como eu falava, a enfermagem é muito comprometida com a saúde. Então, a preocupação para não transmitir essa doença, também, para os próprios pacientes internados. E tem sido uma realidade, hoje, em algumas grandes instituições hospitalares, onde há transmissão comunitária do vírus, né? Pela facilidade que ele tem de transmissão. Tá certo, presidente. Então, só lembrando aqui o site, não é? Para os profissionais entrarem em contato com o Conselho, é portalcorem-rs.gov.br. E fica aqui, então, o nosso agradecimento, né? Aos enfermeiros e aos técnicos de enfermagem que estão aí se doando nesse momento tão importante. E muito obrigada, então, Daniel Menezes de Souza, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde. Tchau, boa tarde. Bom, e vamos, então, aos números do coronavírus no Rio Grande do Sul. São 2.808 casos confirmados, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde. O número de mortes é de 105. Ontem foram confirmados óbitos em Porto Alegre, Via Mão, Lageado, Roca Salles e Passo Fundo. Agora você vai conhecer o projeto Sabão Solidário, que foi criado aí para ajudar pessoas em situação de rua no combate ao coronavírus. Veja como a iniciativa de uma só pessoa pode fazer uma grande diferença. A moradora de Alvorada, Maria Angélica, decidiu fazer a parte dela no combate ao coronavírus. Aproveitou uma receita que a sua mãe usava para fazer sabão caseiro, para economizar. São necessários poucos ingredientes, óleo de cozinha usado, soda cáustica, água e sal. A mistura rende cerca de 80 barras. Depois de tudo pronto, ela conta com a ajuda de amigos para distribuir nas ruas. É um projeto bem recente, comecei há pouco tempo, mas já foi distribuído mais de 500, 600 pedaços de sabão, tanto para pessoas em situação de rua, quanto para famílias em vulnerabilidade social. É destinado só, somente a essa população. E quanto ao óleo, eu já recebi muita, muito, recebi muitas doações de óleo, agradeço a todo mundo que doou, mas a gente está precisando muito de soda, que eu tenho recebido poucas doações. Mas as que eu recebi, eu já utilizei, e já é um produto que já está saindo, eu já estou distribuindo por aí, eu e os meus amigos. E você também pode ajudar a Maria Angélica a continuar com o projeto. Quem tiver soda cáustica para doar, é só entrar em contato com ela por e-mail. Pois é, uma única ideia da Angélica e tem contribuído com tanta gente. E quando muitas pessoas se unem, então é possível contribuir muito no enfrentamento ao coronavírus. Pois a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, criou uma rede de solidariedade. Estudantes, professores e pesquisadores estão realizando ações nas comunidades de Morro Santana, Glória, Cruzeiro e Cristal. Esse é um momento que a universidade, mais do que nunca, prova o seu valor, né? Não só com pesquisa, com ciência, mas não abandonando essa comunidade. É esse o propósito da rede? Sim, sim. A rede, ela nasce justamente com essa proposta de trabalhar com a comunidade com a qual nós já estamos envolvidos, né? Na comunidade da Cruzeiro, os cursos da saúde, eles estão lá há mais de 10 anos, muito mais. Então, a gente começou a rede preocupados com unidades com as quais a gente trabalha e agregando outras comunidades que também foram, onde também a gente tinha outras atividades. Então, ela começou com a Vila Cruzeiro e com o Morro Santana, que nós temos, inclusive, estudantes nossos que estudam na universidade, que fazem parte dessas comunidades e que também estão se organizando para garantir, né, alguma qualidade de saúde para as populações. Então, a gente começa assim e vão se agregando outros grupos também, indígenas, quilombolas, grupos de mulheres, né, que são a... é o maior número, né, de famílias nas comunidades, ela é chefiada, organizada, sustentada por mulheres. Então, nós começamos a rede assim, iniciamos com... principalmente com a doação de alimentos, que ainda é a maior demanda, porque as populações precisam de alimentos, né, são populações com dificuldades socioeconômicas bem graves e agora com muitos trabalhadores temporários e diaristas, então, que precisam, né, do seu trabalho para se sustentar. Então, a gente começou com doações de alimento e com doações de material de limpeza e de higiene, sobretudo o álcool gel, que ele é organizado dentro da própria universidade e de lá ele é distribuído. E hoje, com o aumento, né, dos casos de coronavírus, a universidade, ela também começa a trabalhar com materiais educativos, com a fabricação de máscaras e de protetores visuais, né. Então, a gente foi agregando outros pontos, outros elementos à nossa rede, né, de forma que a gente pudesse ir dando conta das próprias mudanças que foi... foram acontecendo nesse processo todo, né. Então, é interessante, a gente trabalha diretamente com os movimentos sociais, é quem demanda para a gente trabalho, né, e a gente vai fazendo a rede. A universidade, ela não tem um ponto de doação, local de doação, mas ela vai fazendo a rede entre quem quer doar e quem necessita de doações. O fato de a gente estar na universidade, também a gente tem à disposição muitos dados epidemiológicos que nos permitem acessar as comunidades que estão com maior necessidade naquele momento também. Mas o importante é que essa rede, ela surge da relação da comunidade com a universidade e ela vem justamente construir um espaço híbrido, né, onde a gente entra com o que a gente sabe e a comunidade nos ensina, né, qual é a melhor forma de operar o nosso conhecimento em situações como essa. E que quem puder doar tenha ali também uma tabelinha com o que se precisa e onde, né, e com quem entrar em contato. Isso, tem a tabelinha e tem o nosso e-mail também que pode fazer contato com a gente, né, que a gente faz o direcionamento também das doações e também o acesso a material educativo que já estão nas redes sociais. Se a pessoa tem uma dúvida com relação a como eu devo fazer, como eu devo me comportar no isolamento, se alguém tem sintomas em casa, a gente está também tentando, né, auxiliar nesse aspecto mais educativo com elementos de fácil linguagem, né, que possam ser de fácil compreensão. A gente tem apostado nesse sentido. E nesta noite tem o tradicional Sarau Elétrico, evento promovido por Katia Summan e Luiz Augusto Fischer no Bar Ocidente, na capital. Mas em tempos de isolamento, é claro, ele vai ser online e vai ser chamado de Sarau da Solidão hoje às nove da noite. O artista convidado de hoje é o homem que ceva a palavra a respeito aí da província de São Pedro e também do continente latino-americano, como dizia a abertura do Cantos do Sul da Terra na nossa FM Cultura. Ele mesmo, Demetrio Xavier, e a sua guitarrita estarão presentes hoje na live. Quer assistir? É só procurar por Sarau da Solidão no Facebook. E a gente encerra, então, com o convite dele, do Demetrio. Nós voltamos em uma nova edição do Redação TV, às seis e meia. Você fica, então, com o convite do Demetrio. Uma boa tarde para você e até amanhã. Solidão. Putz, é que não é pouco tema para os tempos que a gente está vivendo. E justamente por isso o pessoal do Sarau Elétrico escolheu esse tema para levar aquela inteligência, aquelas amostras de literatura super legais, aquela irreverência, aquele humor deles. E eu tive a sorte de ser convidado para dar a canja. Mas eles deixaram bem claro a canja dentro da temática. Arranja a música de solidão. Não é difícil no nosso repertório do Sul da Terra. E eu quis levar algo que tem a ver com ser só sem solidão. Que papo é esse? Não deixem de comparecer virtualmente ao Sarau Elétrico e que vocês vão saber. Até lá. Porque não engrasam os ejes me chamam abandonado. Porque não engrasam os ejes me chamam abandonado. Se a mim me gusta que suene para que os quero engrasar.